Olhe para essa cor. Que cor você diria que é essa? Imagino que a primeira coisa que veio à sua mente foi vermelho. Você não diria escarlate, não é? Mesmo tom representado aqui sendo escarlate. Isso porque escarlate não é uma cor, e sim um tom de uma cor, no caso vermelho. Você já deve ter visto por aí essa imagem mostrando como uma mulher e um homem classificam as cores de forma diferente, onde a mulher teria uma percepção mais fina de cores, enquanto a classificação do homem é mais simplória. Pois bem, a classificação que o homem está fazendo é, digamos assim, a correta, pois ele está, de fato, usando termos para cores. Os nomes que aparecem do lado da mulher são apenas tons, e não cores de verdade. Mas o que define uma cor? A definição de cor, segundo o dicionário Priberam da língua portuguesa, é Impressão que a luz refletida pelos corpos produz no órgão da vista. O dicionário Oxford define color, em inglês, como A aparência que as coisas têm, que resulta da maneira como refletem luz. Podemos dizer, então, que cor é basicamente a impressão que a luz refletida por algo causa em nossos olhos. Mas por que vermelho é considerado uma cor e escarlate não, se ambos são termos para se referir a uma impressão causada em nossos olhos por luz refletida? Bem, isso tem a ver com a forma como classificamos essa luz refletida que percebemos com os olhos, e isso varia de língua para língua. Os termos básicos para cores que uma língua possui são comumente considerados como as cores que aquela língua distingue. Em 1969, os pesquisadores Brent Berlin e Paul Kay definiram que termos básicos para cores são palavras numa língua que preenchem os seguintes requisitos. São termos formados por uma só palavra, como vermelho ou amarelo. Termos compostos como vermelho e amarelo não contam como termos básicos. Eles precisam ser formados de um só morfema, uma só unidade constituindo a palavra, como azul ou verde. Termos como azulado ou esvergeado não contam. Seu significado não pode estar incluído dentro de outro termo para cor. Vermelho, por exemplo, não é considerado um subtipo de outra cor, ao contrário de escarlate ou carmesim, que são tipos de vermelho. Eles não podem ser restritos a uma classe específica de objetos. Amarelo é um termo que pode ser usado para se referir a qualquer tipo de objeto. Loiro, por outro lado, é praticamente restrito a descrever cabelo, então não pode ser um termo básico para cor. O termo precisa ser reconhecido por todos os falantes da língua. Marrom, por exemplo, é uma palavra que é reconhecida como uma cor por todos os falantes de português. Já um termo como a cor da geladeira da vovó não vai despertar uma ideia similar em todos os falantes e para muitos sequer fará sentido. O termo precisa ter a capacidade de se comportar como qualquer outro termo básico para cor. Por exemplo, a partir de vermelho você pode dizer que algo é avermelhado. Mas a partir de salmão você não pode dizer que algo é assalmonado. Termos que são o nome de um objeto que costuma ter aquela cor são suspeitos, mas isso não quer dizer que não sejam necessariamente cores básicas. Verde e roxo, por exemplo, não são nomes de coisas com essa cor. Já laranja ou rosa são, então talvez não sejam termos básicos para cor. Empréstimos recentes de línguas estrangeiras também são suspeitos e dificilmente representam termos básicos. Branco e azul são ok porque são termos antigos e originais no português. Já coisas como pink dificilmente são um termo básico. Mas então quantos e quais são os termos básicos para cores em português, por exemplo? Acho que atualmente a maioria dos falantes vai concordar que temos 11 termos básicos. branco, preto, vermelho, amarelo, verde, azul, marrom, roxo, cinza, laranja, rosa. Os três últimos termos são também nomes de objetos com essas cores, mas não costumam mais ser considerados como categorias de outras cores e já podem ser usados em expressões como acinzentado, alaranjado e rosado, então já se qualificam como termos básicos para cores. Em inglês temos os mesmos 11 termos básicos para cores. White, black, red, yellow, green, blue, brown, purple, grey, orange, pink. Mas nem todas as línguas possuem o mesmo conjunto de cores básicas. Vamos dar uma olhada no unsrequiano, minha língua materna que ensino aqui no canal. As cores básicas do unsrequiano são apenas 9. Weiss, schwarz, rot, kellep, green, plau, brown, roche, kraal. Laranja é considerado apenas um tom de amarelo e rosa apenas um tom de vermelho. Já no italiano temos 12 cores básicas. Bianco, nero, rosso, giallo, verde, blue, marrone, viola, grigio, arancione, rosa, azzurro. Como podemos ver, o italiano tem um termo adicional para tons claros de azul, diferente de tons mais escuros, da mesma forma como nós fazemos chamando tons claros de vermelho de rosa. O japonês, seguindo bem para o outro lado, tem só 5 termos básicos para cores. Chiro, kuro, aka, ki, ao. O termo ao cobre todo o espectro do que em português chamaríamos de verde e azul. Mas o que faz haver tanta discrepância na forma de chamar as cores entre diferentes línguas? Nós não enxergamos todas as mesmas cores? Se inscreve aí rapidinho e a gente já vai falar disso. Aqueles que se interessam por linguística certamente já ouviram falar da hipótese de Sapir-Whorf, ou hipótese da relatividade linguística. Essa hipótese sugere que a percepção do mundo das pessoas é relativa à sua língua, ou seja, a língua mó da nossa visão do mundo. De acordo com essa hipótese, as cores que percebemos como distintas são influenciadas pelas palavras para cores distintas que temos na nossa língua. Quer dizer então que o que define quais cores distinguimos é a cultura, a língua e não nossa biologia? Talvez, mas essa não era a visão de Berline Key, que usei aqui como referência para determinar o que é um termo básico para cor. Eles introduziram a chamada teoria universalista, que define que a cognição de cores é um processo inato, fisiológico e não cultural. Eles identificaram que há restrições universais no número de termos básicos para cores que uma língua pode ter. Mas mais interessante que isso, numa análise de diversas línguas, eles encontraram um padrão pelo qual os termos para cores vão surgindo numa língua à medida que ela evolui. O número mínimo de cores que qualquer língua do mundo distingue são duas, preto ou escuro e branco ou claro. Mas o que acontece com as demais cores? Bom, elas são todas consideradas como tons de preto ou branco. Cores com tons mais escuros ou frios tendem a ser vistos como parte do preto, enquanto tons mais claros ou quentes são considerados branco. Quando uma língua distingue três cores, a terceira cor é sempre vermelho. Ou seja, todas as línguas que distinguem três cores distinguem preto, branco e vermelho. Quando são quatro cores, a cor adicional é sempre algo que corresponde aproximadamente a amarelo ou verde, mas a forma como os diferentes tons são distribuídos pelas quatro cores pode variar. Em algumas línguas, o amarelo inclui apenas tons como o amarelo propriamente dito e tons que tendem ao verde e ao vermelho. Tons mais verdes escuros, azul, roxo e marrom, todos continuam classificados como preto. Em outras línguas, uma cor aqui definida como verde engloba também o azul, enquanto o amarelo costuma ser visto como um tom de vermelho, e coisas como o marrom continuam no preto. Em outras, o vermelho e o preto já são ambos cores mais, digamos assim, puras. E a nova cor, aqui chamada de verde, é uma mistura de tons de amarelo, verde e azul. Quando uma língua passa a distinguir cinco cores diferentes, essas são sempre algo mais ou menos correspondente a preto, vermelho, amarelo, verde e branco. Em algumas línguas, o azul segue sendo considerado um tom de preto, enquanto em outras ele é um tom de verde. Esse segundo caso é o que encontramos no japonês, que mencionei antes. Quando chegamos a seis cores, essas praticamente sempre são preto, vermelho, amarelo, verde, azul e branco. A sétima cor a se tornar distinta é sempre o marrom, e depois disso as próximas cores vão entrando numa ordem um tanto aleatória, até chegarmos ao máximo de doze cores distintas. Mas será esse mesmo o máximo de termos básicos para cores que uma língua humana pode ter? Teríamos de fato algum tipo de limitação fisiológica que impediria que o número seguisse aumentando? A ideia de Berlin e K parecia ser essa. Porém, é visível como o número de línguas que distinguem mais cores vem aumentando com o passar dos séculos, e isso certamente é resultado da maior relevância de diferentes tons na nossa cultura à medida que ela se torna mais complexa e dotada de mais tecnologias para reproduzir cores. Um estudo de Gibson e colaboradores publicado em 2017 analisou dados do World Color Survey sobre nomes para as cores em 110 línguas e concluiu que, apesar das diferenças marcantes na caracterização de cores em diferentes línguas, todas são mais eficientes em descrever cores quentes, como vermelho e amarelo, que cores frias, como verde e azul. Considerando que cores quentes são muito mais frequentes em itens de importância em nossas vidas, é provável que a razão para uma maior atenção nessas cores venha disso. Esse mesmo estudo apresentou fragmentos de diferentes cores em ordem aleatória para falantes de três línguas, inglês, espanhol e tzimané, uma língua falada na Amazônia Boliviana. Tzimané possui bem menos termos básicos para cores que inglês ou espanhol, e os falantes usavam frequentemente objetos com a cor em questão para descrevê-la. Além disso, o termo usado para a mesma cor variou bastante entre diferentes falantes. Além de preto e branco, onde todos os falantes concordaram com os termos certos, a única outra cor em que houve uma correspondência alta em relação ao nome foi vermelho. Um pequeno grupo de tons de verde foi frequentemente chamado de cor de folha pelos falantes. Em relação às demais cores, as variações foram imensas. Veja essa cor, por exemplo. Como você a chamaria? Os falantes de inglesa categorizavam como rosa ou roxo. Já os de espanhol a chamaram de roxo ou violeta. Entre os falantes de tzimané, a cor foi chamada de diversas formas. Cor de picrâmia, uma planta nativa da região. Amarelo, cor de cinzas, azul. E essa cor? Em inglês, foi chamada de laranja ou pêssego. Em espanhol, de rosa ou pele. Em tzimané, foi chamada de cor de terra, amarelo ou branco. Essa cor aqui, tanto falantes de inglês quanto de espanhol em sua maioria concordaram em chamar de verde. Já em tzimané, a cor foi chamada de azul, amarelo, branco e cor de folha. No geral, foi percebido que o uso de cores na comunicação entre falantes de tzimané não é tão frequente quanto entre falantes de inglês ou espanhol. Um exemplo disso pode ser notado em outro experimento feito pela equipe. Eles apresentaram aos falantes das três línguas uma imagem como essa e perguntaram o que era. Os falantes nas três línguas tenderam a dizer que era um pimentão somente. Agora, se logo em seguida fossem apresentados a essa imagem e perguntados o que era, os falantes de espanhol e inglês tendiam a dizer um pimentão vermelho, enquanto os falantes de tzimané respondiam algo mais como também é um pimentão. Apesar de a nossa percepção de cores ser a mesma, a forma como interpretamos essas cores depende da forma como nossa língua as chama. A gente pode ver isso nos resultados desse outro estudo de Tbele e colaboradores, que concluiu que o nome que damos às cores interfere na forma como memorizamos um estímulo de cor. Veja esse exemplo. Os participantes do estudo foram apresentados com essa cor e foi pedido para que a memorizassem. Depois, quando tiveram que apontar qual a cor que haviam visto numa roda de cores, a cor apontada tendia a ser assim. O tom de cor foi guardado na memória de forma enviesada, tendendo para o conceito central de verde, o termo para cor que os participantes relacionaram ao que viram. Se está claro que nossa distinção de cores é influenciada pela cultura e a categorização que fizemos em nossa língua, doze como máximo de cores básicas extintas não é necessariamente o limite. Há mil anos, provavelmente nenhuma cultura do mundo apresentava nomes para dez cores distintas, quem dirá doze? Como a gente vai estar daqui a mais mil anos? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. Se inscreve e ativa o sininho se tem interesse em línguas e ciência que toda semana chega vídeo novo aqui. E compartilha com seus amigos que possam achar o tema interessante. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!